Ô galera, beleza? Galera, voltamos novamente pra puxada da madeira e da cerca aí, né? Onde a gente vai tá aí fazendo o trabalho com a caminhonete B20 É só pra vocês ficarem sabendo, galera, eu só tô fazendo isso com essa caminhonete Porque eu não tenho um trator ainda, né? Mas eu deixei a picada aí, bem beleza Igualmente vocês podem ver aí na sugestão do vídeo pra trás, onde ela quebrou o cupim aí Esses carros, vou dizer pra você, é um carro espetacular, um carro muito forte mesmo E agora nós vamos tá aí dando início aos trabalhos novamente E sempre agradecendo vocês, inscritos no canal As pessoas que assistem, que ainda vem ainda por inscrever no canal Se não for inscrito, já penso logo que inscreva no canal, né? E eu vou tá deixando aí nesse vídeo, vocês podem tá aí clicando aí em cima desse vídeo E as sugestões de alguns vídeos que possam ajudar vocês no dia a dia com a caminhoneta suas Vou tá deixando aí, vocês podem clicar em cima, vocês já vão pro outro vídeo, né? É, vou tá aí colocando um vídeo aí como tirar a entrada de ar da caminhoneta E um vídeo também como trocar a lona de freio de suas caminhonetas Então eu moro, sigo em viagem, no trabalho Que o tempo não para É que nem a água passa debaixo de ponte, viu, galera? Aqui, galera, tem que ir com jeito aqui Porque Não pode perder a picada, não Conduzir uma caminhoneta No meio de um serrado desse aqui, ó Você tem que ter uma precaução muito grande Por mais que eu cortei os tocos, tudo certinho Você tem que observar muito Tá vendo? Vou tá aí pegando aí o batedor aí onde eu passei Semana passada A gente tá fazendo esse percurso aí Com bastante tranquilidade aí Olha, galera, a natureza é uma coisa linda, viu As balõezinhas, tá aí mesmo Olha lá, ó Pegou num pau lá Não pode, entendi Não é que você tem que cuidar Não é pouco Eu vou dizer, galera Opa, errei da entrada aqui Se eu não for essa caminhoneta aqui hoje Que tem nas minhas mãos aqui hoje Nesse momento aqui, ó Eu estaria pagando, gente Um trator Tá fazendo esse serviço, né Que eu tô fazendo aqui hoje Se eu comprar hoje uma parede de boi É mesmo que ele tem um trator Mas na frente eu vou tá comprando um tratorzinho também É uma dica que eu deixo pra galera aí Quem tem suas propriedades Tem que ter É fundamental Um trator ajuda muito Mas muito mesmo Deixei sinalizado assim, galera Pra não errar Pra dar entrada aí, ó Tá vendo? Marquei o colar assim Ainda dá uns vácerozinho ainda Opa Aqui ela fez uma curva bem fechada aqui, ó Ah, tá bata aí Não Bota uma rézona aqui, galera Ah, o chão tá molhado, viu Deus abençoe que mandando chuva Eu tô doidinho pra fazer essa cega Só tá o gado aqui nessa larga aqui, galera Uma boa parte dessa larga aqui É só de croneiro Tem um capim muito resistente Chapada, né Um capim muito bom As perras de areia A natureza se revela mesmo Isso aqui, ó Tinha pegado fogo aí Como é que tá aí, ó Isso aqui foi queimado no mês de janeiro Ó, galera A madeira não pega ali, ó Vou ter que dar uma rézinha aqui Pra mim entrar bem aqui, ó Vou levantar a madeira Aqui Novamente Põe a primeirona Pra nós ir Ser com jeito Tinha dado um pausa aqui no vídeo Aqui, galera Desse lá pra conferir primeiro Se realmente tem como Essa caminhonete descer lá Mesmo que eu fiz essa estrada Mas a gente tá A gente tá observando aí Que todo Toda segurança é pouca A gente tem um apelho de segurança Muito grande, né Ainda mais no meio Desse aqui Deus o livre Pneu furo aí Que sofrimento não vai ser, né Pô, meu Deus Sério Ela não tá pegando Essas madeiras agora, galera Porque Muito jeito De segurar aqui Eu tô até com medo De ela não conseguir subir Porque o chão aqui tá molhado Mas a caminhonete É valente demais Ela sobe aqui Brincando aqui, ó Tem aqueles dois montes lá, galera Pra pegar, ó Vamos tá pegando aqueles dois montes lá primeiro Né, o que a caminhonete Poder levar, né E ali, ó Tem outro monte ali Que eu vou tá pegando Na outra viagem Se for um caso Faço duas, né Duas viagens ou três Não vou judiar da minha caminhoneta Também Por causa de madeira Assim É o teu título, né Esse esticador não vai pegar Aqui na caminhonete Acho que não pega não Agora mais ou menos Nessa posição aqui, ó Dá pra me colocar a madeira Depois eu dou a ré nela Colocar a luz Ela direitinho Aqui eu já deixo aqui uma marcha Aqui no cara que ela tá descambar Pra baixo Eu vou deixar aqui a ré Colocar a ré aqui, ó Solto o freio bem devagarzinho Pra ela não descanchar aí E agora vamos pra luta aí Trabalhar Porque Se chover aí Não sai com ela aqui nem vazia As madeirinhas de tingui As madeiras super boas Que a gente tem que tá Usando Eu não sei nem que madeira é essa aqui Não sei nem se aguenta Mas eu tirei isso mesmo É precisão demais Se caso vocês conhecerem Esse tipo de madeira aqui Vocês me falam se ela aguenta cerca Aguenta chão O cerro dela parece que ela tem ficha, né Eu pensei antes que fosse chinchar Mas eu não conheço chinchar direito Só pra vocês verem aqui Esse aqui eu sei que é jacaré Jacaré aguenta, né Esse aqui Eu não sei que madeira era assim Mas se vocês souberem Vocês me falam nas descrições aí Nos comentários Então agora vamos pra luta Então, né Colocar uns pau Nessem dessa caminhoneta Aqui ó Vamos carregar ela aqui Vou colocar aqui mesmo Só a quantidade mesmo Que a caminhoneta aguenta Porque não é porque a D20 é forte Vocês também vão exagerar No peso também não Porque aqui a estrada é ruim Aliás, nem estrada Mas pessoal Lom4